Esse é o nome do Correio. É hoje um movimento comunitário da Associação da Tradição. E aí, não sei que não, então. Há umas grandes festas que eu diria, o Espírito Santo, no ponto de andar aqui, e serão já em volta com a próxima primeira intervenção. A parte do público, a gente tem assistido ao nosso ambiente aqui, e a gente tem que se esperar, e a gente tem que voltar com a nossa matéria tradição. Então, eu nem que a gente tem uma maneira que as pessoas que vocês estão sentindo, ou não, não tem assistido a todo um saco, tanto que o nosso laboratório tem uma situação contra o público e não pintou menos de fomemos, mais ou menos de um tipo de visão, espaço para fazer o governo com os negócios, mas, não estão tratando o trabalho do Brasil e as pessoas que vivem, mas não podemos aplicar mais pensões, mais pensões e pensões, porque nós somos um excelente, mas sim o que nós temos. Portanto, nós temos que ser mais sociais, para qual é o nosso pessoal, que é o seu próprio tempo, e nós temos que ter uma agência no seu suprimante, que é o seu lugar e o seu lugar, que é o seu lugar, o seu lugar, o seu lugar, o seu lugar. paraá ter que ser um o arroz, uma chamada de balança, mas também que a gente vai obrar a energia e a visão social. E o que eu vou dar o melhor da minha capacidade, então o que eu posso dar o que eu não sei o que eu posso fazer, porque eu acho que eu vou dar o meu bar, eu vou dar isso, eu vou dar o meu bar, eu vou dar isso, eu vou dar isso, eu vou dar isso, eu vou dar isso. em relação ao meu negócio de tráfico, mais ainda, por causa disso que os relacionais são terceiros a sete, então, o que o pessoal pode tentar se organizarmos por mais lê que o gestão de uma tecnologia que é que tem que ter uma oportunidade. Porque tem pras pessoas que são de problemas e o que são de graça 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 de graça. E aí tem que ter um conceito de graça 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 mas o que é isso? E o que é que a gente tem uma decisão estreita, e a que sempre a gente tem uma situação de agora, mais controlada e muito pra gente, mas não tem um risco de melhor, e a relação a o que é que as pessoas estão bem, porque as pessoas estão bem, como é que as pessoas têm um diálogo, que são de satisfactoria com a região, e então eles estão tão bastante atras. e nós não vamos apresentar a ideia, e, enfim, o resto do grupo. Claro que nós necessitamos, nós não fomos porque, para lá, a mais agilha moral de nós, nós não sabemos, com os seus alunos, mas o que a gente tem que apresentar, o que a gente tem que ver, porque nós passamos aqui na volta, com as provas, no exército, o que nós vamos olhar, como nós vamos fazer, mas a caso de confinamento, de que isso precisa de uma paysação. Tem um tempo que vai no fim das cumpr prayers através da receita mistérias que eu quero. Você tem retorno que precisamos de um processo que eu goste de utilizar um projeto de contato sobre os dois partidos da sua receitação. Essa sua estrutura vai ser muito legal, porque não faça um dia de reação de suporto. Só que não vai ser o projeto que precisa de um projeto. É uma reflexão para que isso seja um projeto que já não vem a ser do ponto de vista do jogo. o seu momento, o seu água atualmente, a recarção, o seu tempo naturalmente, a decina que vai ter mais investigado, o seu campo externo. Pode apoiar mais muitas situações. O mesmo escutado é a resposta da capacidade de garantir a capacidade de sido mais clara com muito mais talentoso. O resto, o que eu faço com esse contato, para que eu possinto um outro lado que fala que ela vai dar som de um lado. Então, o mesmo na linha do mundo que tem, o mesmo o que a gente está dizendo. As flutas e as coisas estão recendo, mas eles estão recendo as coisas, mas além de se encontrar o que é. O mesmo as coisas estão recendo, possíveis hoje na linha do mundo que a gente está fazendo. Os tanos não estão recendo. As coisas estão recendo. é uma pessoa que já soube, mas são mais ando coleg científico para voltar no círculo, porque o que você tem que fazer com que você não tem hoje, é uma questão de diário que já está na sua mãe, nem dizem-se que a gente não paga porque a gente não tem muita testa de água, mas não tem que ter seus estios, nem que a gente não tem o que elas estão indo, elas estão indo, elas estão indo, elas estão indo, O que é isso? colère dos dois e o que ele tem mais ou menos de volta à solidariedade. Mais uma ideia é que isso tem muito tempo. Assim, o que ele quer dizer como nós falamos em Rome, o que vai pesquisar em mãos mais ou menos de casa, não são propriamente uma questão do mundo. Então nós estamos todos os nossos pontos, que é mais sem mesmo na nossa pandemia. E ainda não vai se encontrar mais na condição que acontece com os outros, porque os outros interessantes, os meus países são pluss para você ver o que é. mais que mais naquela situação, o problema é que a gente tem que se dizer que é pequeno. Mas não tem já o partido, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, é que, é que a gente tem com esta coisa. Vai ajudar, vai ter, sim, só, no seu melhor que a gente tem, não 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 tem. É um filho de redor de proteção das testemunhas sólidas, e naquele lugar, que tem o que tem, o que tem a conversão que tem a ver, um monte de fome, que é um monte de complexo, um monte de grande problema e um monte de ciência com esses trabalhos, porque eles funcionam e, ativamente, não estão com o mais de um pouco de ciência no sistema de artes. Mas, mais que a gente não se sente a relação, mas a gente não tem o que são a saúde, mas, às vezes, como eu sempre, não tem tantas comunidades que são todos os nossos nossos alunos, que é o problema, o pessoal do país que não sabe o que os países estão. No país, no Brasil, 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 não é uma situação. É o país que nós vamos fazer o que nós vamos fazer com os pequenos moradores, que nós vamos fazer o que são, que são os anos, que é um detalhe, um monte, que é o que é que nós temos. E eu vou falar, como é que nós estamos fazendo, são um teste de conhecimento, que não é que voltam de tantos altos que possíveis e que não há mais que há no dia o dia, e não há novas de setembro. Porque é preciso que tanto da câmara de ponta da UBAD, seja o que se deu, o que se deu, o que se deu, mas não se devem ver com a questão muito mais. E é necessário que nós estamos nos acompanhando, que não é essa a preocupação de ser, porque o que tem um tipo de aspeto que eles são que é um tipo de relação. Porque o que eu é muito mais, ou seja, eu espero que vocês decidem que eu não lhe já, porque eles têm um tipo de relação a fazer muito tempo que eu acho que é muito importante. Mas a gente, eu acho que daqui, eu não lhe que não vem aí até nas instâncias de direitos financeiros, mas, como é que é que é que estamos a ocupar o seu diásculo, com as engenharia, com as engenharia, com as engenharia, e, continuamente, nos estouros. Não acho que não, sim, que não são, que não são as engenharia das engenharia das engenharia das engenharia. E estão sete engenharia das engenharia das engenharia das engenharia, waspirando menos na internet de oposição do país. E estamos nelas a organização paraarspauchamentos. Com os empresas a ser nést Ludoviciano Digital, os presidentes das aulaslee. E các engenharia da lei, daceğim uma questão complexa e da minha vida que não existe novo perfeitamente centenario. O que é isso? O que é isso?